Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de dica. É mais uma dica bem rapidinho. Eu tô no meio de uma faxina e eu preciso dar um jeito aqui no chão. Você que já me acompanha aqui no canal sabe que de vez em quando eu falo sobre aqui no chão, né? Essa varanda aqui nós pintamos no final do ano. Só que essa parte lisa, a outra é mais áspera, então ela pegou a tinta. Nessa parte lisa, como vocês podem ver, ela descascou. De tanto assim, eu lavar, logo no começo ela começou a descascar e aí tá muito feia, não tá bonita. Eu resolvi o quê? Como eu não tenho mais a tinta, eu resolvi passar uma cera aqui nessa parte. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cera, gente. Será que isso vai dar certo? Não sei se vai dar certo ou não. A gente tem muitos vídeos aqui na internet ensinando aí como fazer a cera. Por quê? Eu até comprei hoje o pigmento, o pigmento azul que eu usei aqui pra pintar, junto com a tinta. Só que no mercado que eu fui não tinha cera. Pois é, não tinha cera. Precisa de uma cera em color pra misturar. Eu até tenho a cera vermelha que eu uso lá dentro na minha casa, né? Na minha sala. Só que a cera vermelha não vai ficar legal aqui. Então, eu vou fazer a cera. Resolvi gravar esse vídeo aí. Tô aqui no meio da faxina. Resolvi gravar esse vídeo. Será que vai dar certo? Se der certo, má dica, né? Então, vamos ver. A gente só precisa comprar depois o xadrez pra misturar. Então, vamos ver. A lixa todinha aí dos ingredientes a gente vai deixar aqui, né, Marcela? Na descrição do vídeo. Porque eu não vou lembrar aí certinho como vai fazer aí a dosagem certinha. Porque tem uma dosagem certa. Eu sei que dos ingredientes a gente vai usar o amaciante. Esse amaciante seu aí de roupa, a gente vai usar o meu. Esse aqui grandão que a gente compra. Aí eu vou usar esse amaciante. A gente precisa de uma cola. Uma cola boa. Eu tenho essa aqui que eu uso aqui no meu artesanato. O álcool. Só que a gente usa tanto álcool aqui, gente. Eu botei aqui. Olha o tanto de álcool que eu tenho. Eu tenho muito pouco álcool. Eu acho que são 100ml lá na medida que tá pedindo. Aqui não tem 100ml. Olha isso. Tenho esse tanto de álcool aqui. Tenho lustramóveis que também pede aí na receita. E a água. Aí a gente vai fazer. Eu vou fazer com o que eu tenho aqui. Então, se não der certo, a culpa não é lá da receita do homem lá na internet. É minha. Porque o álcool que ele tava falando que é pra secar. Eu auxiliei na secagem. Mas eu vou passar aqui fora. A área externa. Tá ventando. Então, queira a Deus que eu não preciso do álcool, né? Não preciso tanto do álcool. Então, vamos fazer. Agora é só misturar. Eu vou misturar. Eu tenho aqui essa embalagem de restinho de cola. Eu vou misturar aqui, tá? Porque é uma embalagem fechada. Eu já fico com a minha cera aqui. Eu vou colocar aqui, tá? Tem um tequinho só de cola aqui. Eu vou diminuir na água, tá? Aí agora a gente vai misturar. O muito álcool que eu tenho. Aí, fala lá pra você colocar o lustra móvel. A Marcela vai deixar na descrição do vídeo a medida certinha que o moço lá deu. Vou botar aqui no olho, tá? Porque eu tenho tudo muito pouquinho. Aí tem a cola. A cola é pra... Deve ser pra aderência, né? Essa cola aqui é muito boa, sabe? Nossa, cheiro bom aqui. Por conta do... Do álcool, né? E do lustra móvel que já puxou aí o cheiro. Aí aqui é a minha cola. Aí o amaciante. O amaciante, ele tava falando que é por conta do cheirinho. Deixar um cheirinho bom, né? Só que o lustra móvel já ficou aí um cheiro bom. Eu vou botar meio que no olho aqui. Gente, vocês sigam certinho aí a receita. Que vai tá na descrição do vídeo. Passa, vai certinho, tá? Vai na medida certinha. Aí aqui tá pronto. Vou botar só um pouquinho de água, né, Marcela? Porque eu já tinha uma cola meio que aguada. Aqui eu vou botar bem pouquinho água. Senão vai ficar muito aguada. Eu acho que pode colocar até mais cola. Cola? Olha, a gente mudou na receita do nome. A gente fazendo a nossa braga igual. Vamos fazer um bolo. Faz a receita do nosso jeito e o bolo fica assolado. Aí. Então bota tudo, porque não tem mais nada, ó. Ó, tá acabando. Vamos botar isso todo. Depois não dá certo. É, vamos. Mexeu na receita original. Como que vai dar certo? Tá bom, vou. Não tem mais nada. Tá descendo bem pouquinho, ó. Aí a água eu já coloquei. Só que lá ele deixava assim, né? Incolor, lembra? Isso. A receita tava incolor. Só que aqui eu quero passar nessa coisa que ficou feia. Vou colocar o corante azul, tá? Aí aqui a gente tem que dosar. Senão vai ficar muito azul e menos lá do outro lado, né? Só depois de você sacote essa mistura. Pra fecer até precisa botar mais água. Eu acho que não. Eu acho que não precisa botar mais água, não. Porque senão vai ficar muito líquido. Será que vai dar certo? Negócio com cola, né? Mas não, vai. Tinha que tirar charrote, senão vai passar e não deixar colada. Ô, meu Deus. Olha a gente inventando moda aqui. Ah, o cheiro não é ruim. Deixa eu mostrar pra eles. Tá azulzinho por conta do amaciante. Até no vídeo ele... Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, que esse daqui é pra... Ele pede... Não, não precisa não. Não precisa não, dá pra ver daí? Aham. Ele pede pra usar um amaciante sem cor por conta disso, né? Mas se a gente... Azul, tem como é, mas a gente precisa do azul. Vou botar bem pouquinho, Marcela. Senão isso aqui vai ficar muito azul, vai ficar... Ih, não vai dar. Vamos ver. Será que assim tá bom? Vai botando e misturando. Pra chegar nesse azul aqui, né? Senão vai ficar muito escuro. Ó, já deu um azul. Vamos ver. Ixi, Marcela, olha a cor que ficou. Ficou um azul, o céu. Ficou diferente desse daqui. Mas dá, né? Deixa eu botar aqui, pra ele... Não precisa de mais água, não? Não, muita água, não. Olha. Bota mais azul. Pra ficar mais azul. Tem que botar, senão não vai... Se não, não vai... Põe esse aqui pra cá, que chato em pouco. Se não, não vai tingir aqui. Até que ficou grosso, né? Uhum. Por isso que pode botar muito peste de mais chaco, né? Não, se não, vai ficar muito aguado. Vamos botar um pouquinho mais. Eu acho que foi diminuído. Porque imagino que venha tá certa essa mistura. Porque cola... Não, a cola é pra aderência. Então? O que a gente não colocou aqui foi o álcool. Que é pra secar mais rápido. Mas aqui já tá do lado de fora. A gente espera pra secar também. Eu acho que foi demais agora. Ficou azul marinho. Olha! Ficou azul bonito. Mas... Mas aí vai secar, vai secar e a cor vai ficar outra. Acho que vai ficar muito azul, não? Hum, vamos fazer assim mesmo. Também não tem como mudar. Também não tem como mudar. Deixa assim mesmo. Tá bom. Aí agora eu vou varrer aqui, né? Falei que tô na faxina, né, gente? Aí vou dar uma varrida aqui. E vou passar. Gente, será que isso vai dar certo? Aguardem. Aguardem cenas do próximo capítulo. Nós tiramos as coisas daqui. Só não vamos tirar esse tronco. Porque ele é muito pesado. É um tronco bruto, né? É muito pesado pra gente tirar. Ali eu vou passar em volta. Onde dá pra passar. Porque tirar dali não tem condições. Aí agora que a gente já tirou todo esse espaço. Porque é só esse espaço aqui, né? Agora, gente, vamos testar? Tô doida pra ver o resultado. Vou pegar aqui a minha cera. Nossa, ficou grossa, viu? Tentado. Nossa, ela não tá ficando. Ficou incolor. Ó. Ficou todo o pigmento na toalha. E ela não pintou. E ela não pintou. E ela não pintou. Ficou muito, né, mãe? Ficou muito corante que teve que colocar. Ficou muito corante. Gente, encerrei aqui a minha faxina e vim mostrar o resultado aqui da cera. Não é que deu certo? Gente, deu muito certo. Ela secou muito rápido. Eu coloquei o tapete aqui. Mas olha como ficou. Ela secou muito rápido. A gente passou duas mãos. A Marcela nem precisava. Mas a Marcela resolveu passar duas mãos. Tá sequinha. Olha, gente, como ficou. Ficou bem legal, né? O azul ficou mais bonito aqui, né, Marcela? Ficou um azul mais bonito. E é isso, gente. Resultado ok. Deu muito certo. Não tá saindo no pé, não. Né, Marcela? Não tá saindo, não. Não está saindo no pé. Tá vendo? Tá bem sequinho. Não tá saindo. E é isso, gente. Gostei muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, não esqueçam de curtir, tá bom? E é isso, gente. Obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.